É mulher, velho. Fez compra, mas... Ô, mano, fez compra, estacionou na calçada. Fez o treino, Lid? Foi médio de ano, né? Viu? Ele tava felizão. Ele voltou a câmera, ele fica sério, querendo ficar bonitão. Tira a camisa logo, moleque! Pra quem não sabe, esse é aquele aplicativo que uma vez a gente já fez com o Berron mais velho E agora eu trouxe mais um pra experiência. Let's go! Tá perto de casa esse aqui. Qual é a dica? Não tem. Não tem dica? O que? Não, não. O owner não deu dica. Então a gente vai ter que procurar. Você tem que ver quantos metros você tá de distância do bagulho, velho. É um small container que tá hiding. É alguma coisa, tipo uma caixinha pequena, alguma coisa assim, mas não tem muita dica. Aquele cara ali do carro branco passou e falou que tá pra esse lado aqui. Então vamos ver se a gente acha. Por que tem umas meninas olhando pra gente agora? Vamos falar que elas querem aparecer no vlog. Achei! Achei! Amei, mano! Achei, juro, velho. Olha aqui. Tá ouvindo? Abre aqui. Abre, abre. Eu não consigo com uma mão só. Onde você achou? Eu tava aqui no chão, mano, escondido aqui. É isso, velho! A gente achou, moleque! É isso mesmo? É, tá cocôzudo, de rosas, de bolinhas. De, 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 de gosma, né, mano? Tem o que aí dentro? Nada mais? Laranja. E só tem umas bijuterias? Tem um papel. Escreve o seu nome assim, tipo, que caneta. Ah, a gente não tem caneta, mano. Você quer pra você, Pedro? Não, não quero nada. Eu esqueci a minha câmera, mas... Você pronto para ir? Então, maior slingshot do mundo, do mundo, levando o meu irmãozinho. You ready? You ready? Let's go! Ele vai junto com o Luigi, tá preparado, mano? Hein? Meu tênis vai voar, eu vou parar no céu. Não, vai descalço, pô. Só não vomita o que você comeu mais cedo, por favor. I'm dead, I'm dead. Eu já não, eu já não, eu já não, eu já não. Let's go! Caraca, eles tão morrendo ali, velho. You like it? You like it? You want to go? No! Em época de pandemia, gente, isso é um milagre. O que, o avião? Olha lá, o avião descendo. Você já viu um avião antes, Luigi? Chegou o grande momento, estou me mudando dessa casa daqui. Nossa, já tem dois anos que a gente tá nessa casa e até que enfim eu tô me mudando. Eu acho que até vocês, né, estavam já na expectativa dessa mudança, por eu ter citado isso em algum vídeo anterior. Isso que a gente fez de mudança nesse vlog não é a nossa mudança ainda, mas nós estamos se mudando dentro de alguns meses. Mas eu também não posso simplesmente ignorar tudo que a gente viveu aqui nesse apartamento. Então foi um momento muito bom, foram dois anos muito bons e eu acho que merece meio que uma retrospectiva de tudo que a gente viveu aqui dentro. E aí Oh my God! Oh my God! I can't do your mind Mind if I can't do your pain Your destiny And there's a thought to your face Something I'll never say 10-17 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Agora eu quero mostrar pra vocês como tá a situação aqui em casa. O meu quarto ele é o mais arrumado, na verdade. Tipo assim, o mais arrumado de, tipo, de não ter nada fora do lugar. Tá vendo? O meu quarto ele ainda tá todo aqui, o cenário dele, todo o desktop. Ó, minha cama tá tudo aqui. Aqui a gente já pode ver, ó, um monte de caixa, um monte de mala, um monte de coisa que a gente vai levar pra outra casa já que a gente tava começando ontem a fazer. Ou melhor dizendo, o meu pai, meu irmão e minha mãe já começaram o processo de mudança. Eu sou o único irresponsável que não começou. Mas isso é delay, mano, isso é delay. E eu tô muito ansioso, de verdade, eu tô muito ansioso pra casa nova. Eu já tenho várias ideias pro meu novo quarto. E eu quero que seja uma parada bem clean. Eu não vou ficar dando spoiler, porque eu vou fazer, eu vou criando com vocês o meu quarto. Pelo Instagram. Pelo Instagram. Porque não dá pra criar pelo YouTube. YouTube eu só mostro. Lá no Instagram, você me segue agora, mano. É sério. Você para de enrolar, você vai lá no Insta. Ó, Instagram. Me segue lá, porque por lá eu consigo fazer os updates mais rápidos, né? O Instagram é mais rápido do que aqui no YouTube. Tá bom? E... E é basicamente isso. Vamos esperar meu irmão chegar em casa pra... A gente continuar arrumar as coisas. Acabamos de chegar aqui no Uhau, que é onde a gente pega... Deixa eu mostrar pra vocês. É onde a gente pega aqueles... Ali, ó. Uhau. Não é patrocínio isso, tá? E o meu pai, ele já tá lá dentro pra poder resolver isso. Ele já tá pegando, né, todas a papelada e tal. A gente vai ficar um dia com esse caminhão. Agora, eu chamei uns amigos pra vir aqui em casa. Então, vamos fazer a mudança. Quem que vai sentado aí fazer um show de stand-up aqui, ó? Dá pra fazer o nosso futuro podcast, mano. Eu, você e Bibi. Ó, o podcast vai ser aqui, hein, mano. No Uhau. Agora, eu deixo com vocês. O que que vocês acham da gente fazer um podcast? Eu, o El e a Bibi. Se vocês curtirem a ideia, coloca lá nos comentários que eu vou estar lendo. A gente tem uma missão aqui. Esse meu colchão, ele tá quebrado, ó. Tá vendo? Esse aqui tá quebrado. E ele não, ali tá certo. Eita, eita. Aqui tá quebrado. E aí, a gente vai jogar lá no lixo, perto do lixo. Não é pra jogar fora, mas é pra doar. Então, a gente coloca perto do lixo. Alguém tem moral de ir em cima? Bem devagarinho. Isso. Tá segurando aí o colchão? Tô, mas se ele for cair... Se ele cair, a gente vai ter que colocar no lixo. Cheguei aqui na casa nova. A gente veio aqui pra poder pegar a chave. Só que eu não vou mostrar pra vocês a casa inteira. Eu vou até fechar a porta, porque a única coisa que eu vou mostrar pra vocês é o meu suposto quarto, tá bom? Então, literalmente, ele tá... Ó, ó. Esse aqui é o meu suposto quarto. Olha essa janela, que linda. Meu Deus, é muito grande. Eu vou poder ter essa vista. Olha, tem um lago ali. Só que eu não vou mostrar muito pra vocês. Porque deixa isso pra outro vídeo. Mas, por enquanto, esse daqui é o meu quarto. É o meu quarto.